É hora da minha, da sua e da mudança de todo mundo. Chegou o feirão, hora da mudança MRV. APs de dois quartos das melhores localizações, condições imperdíveis. E pra quem comprar um AP pronto, a MRV paga a mudança. É comprar e se mudar agora, no estalar de dedos. Feirão, hora da mudança MRV. É pra já. APs de dois quartos das melhores localizações.